Eica, mas foca, mas não sou foca Nossa, imagina nós de madrugada aí na rua desse lá e pão, põe Salve família, suave mano Mano, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Só que eu preciso olhar pra lente primeiro, né Mano, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Dessa vez eu quero trazer mais um... Não, não sei o que que eu vou trazer ainda Porque eu não elaborei nenhuma planilha, nem nada pra vida Eu não sou um youtuber de criatividade Mano, hoje eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês Os melhores sweet drinks que tem nesse YouTube aí Porque puta que pariu, isso virou uma moda E não tem como ficar foda mais Na verdade, porque tudo que eu vejo Fica foda cada dia mais, entendeu? Eu vou trazer todos os sweet drinks aqui Eu tentei não ver ao máximo, mano O que eu vi foi só o lá que dança lá no programa Lá no caso de família Mentira gente, que eu já vi tudo gente Mas eu vou trazer pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão curtir, mano Antes de começar o vídeo aí pra mostrar pra vocês Se inscreve no canal É, se inscreve no canal Nossa, eu não sei nem falar Se inscreve no canal aqui embaixo, mano E me segue nas redes sociais que tá aqui embaixo também Que eu falei errado, mas me segue lá Me segue aqui embaixo Que você vai poder tá ligado em tudo que eu tô fazendo aí Na minha vida, bosta e tudo isso aí Facebook, Twitter, Instagram e é nóis Então se você não seguiu, vai tomar no... Bora começar aqui com esse fone de pobre aqui Porque nós não é rico pra ter Apple fones Mas enfim Vamos começar aqui Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão curtir aí embaixo também Vamos começar aqui Meu cabelo tá bem bosta Mas é isso aí mesmo Vamos começar E vamos ver essas porra toda aqui Porque BR é BR E só sabe fazer bem Ixi Cachorro, família, canonete alta Mano, eu ainda vou dançar igual esse moleque aqui Sério mesmo Meu sonho é ser ele, cara Nossa, mano Até no GTA, mano Agora eu quero ver Eu joguei nessa fase aqui Já quando eu julgava Não tinha tempo pra julgar video game Nossa Nossa, mano Porra Ai, mano Esse mundo é enorme Que os velhos já criou, sério mesmo Nossa, olha Vai fazer cagada Vem em cima do muro Não dá certo Não tem outra Minha muro Perdão aí Voltei Porque eu falei errado Meu Deus Eu tô até vendo Isso, joga o corpo Vai, joga Nossa Sou um gay Então gripe Para de contaminar Ai, mano Tô olhando Que visão tão bonita Que visão tão bonita Mas, mano Esse meme aqui É um dos velhos, velho Fico imaginando Se minha mãe fosse Tipo Eu fosse um filho desse jeito Tá ligado Nós ainda não terminamos a dança Sim, pode usar a peruca Vamos lá Nossa Oh, mano Olha o bolo Responde Ai, mano Mano, e esse foi mais um vídeo Tá ligado, mano Se você tiver gostado Seja se inscreve aqui no canal E clica em gostei Tá ligado O vídeo ainda não foi pro completo Tem muito mais videozinhos pra vender Só uma forma aqui, querida Mano, se você quer ver mais fitzinhos Você comenta aqui embaixo E se inscreve no canal E não deixe de me seguir Nas redes sociais Me segue lá Pra você ficar sabendo De tudo que tá acontecendo E de tudo que rola aqui no canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É nóis, rapazinha Ai, gente, querida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau